Prontinho, chegamos. Muito obrigada, viu? Quanto que ficou? Não, pra essa dama aí eu não vou cobrar nada não. Vai ficar de graça pra você. Muita gentileza sua, viu? E afinal, gatinho, descola seu número aqui pro Neymar. Eu não, seu bobinho, você não faz o meu tipo. Mais um fora pra lista. Ah, danadinho, é hoje, viu? Eu já tô bem assim mesmo. Eu moro no lixo. Não fuja, espere aí. O que que você tem que eu não tenho? Eu moro no lixo. Ah, então essa aí é a sua tática? Não, deixa eu usar ela. Sai daí. Oi, essa é a sua técnica? Então eu vou usar ela. Ah, sim. Deixa eu tirar isso daqui? Agora sim, hein? Ah, fica à vontade. E mora no lixo aí também. Agora conquista o coração daquela ruivinha. Olha, eu busquei uma cadeira ali, mas eu resolvi fazer em pé. Não, não, na hora, na hora. Pera aí, pera aí. Prontinho, agora eu vou pedir que você vire de costa. Como assim de costa? Eu acho melhor de costa. Não, tudo bem, você quer fazer surpresa, né? Você não tá lembrado? Mas fica tranquilo que vai ser só uma picadinha. Como assim só uma picada? Eu vou ter que te lembrar que eu sou a moça do postinho e hoje é o dia da sua injeção, meu bem. É o maior no lixo.